Uma coisa que eu deixei passar batido na atualização de ontem é que nós teremos novos metas na Arena de Honra, isso mesmo. Já tivemos aí adições de novos personagens, eu conferi hoje no Torneio Eterno, mas acredito que deve ter adicionado também nos 5 Picos e também no Torneio Relógio de Fogo. Não sei se vão ser os mesmos personagens, eu acredito que sim, porque lá no servidor chinês tem os mesmos personagens para todo canto. No servidor chinês, todos os personagens que estão na pool estão nos demais duelos aqui na Arena de Honra, não esqueça sempre de atualizar aí as suas missões diárias. Eu gostaria de, pelo menos nesse vídeo, mostrar aí algumas sugestões de Torneio Eterno, do que eu estou utilizando, os 5 Picos é mais caótico e o Relógio de Fogo, depende, é de sorte, que é o mais gostosinho aqui desses três. Então vamos lá, quem que foi adicionado, né? Então você chegando aqui, eu vou mostrar aqui os meus times também, novos, para vocês verem, tá? Mas deixa eu aqui que era a minha primeira versão. Então aqui a gente já vê a adição do Odeiros, o Odeiros que vai ser um personagem muito importante aqui, porque eles adicionaram o Shura Divino. O Odeiros pode vir como um Cauter de alguns personagens, talvez não no Cano de Gêmeos, mas se você usa a June, você pode neutralizar aí o Cano de Gêmeos com o Odeiros, tá certo? Porque aí o Odeiros vai dar o zero dano lá na alma com a June. Então já fica aí uma adição bem interessante, a Estratida Serafina. E ela já vem com acertos de status básicos 61%, ela tá congelando legal, né? A gente viu aí no vídeo do Dan que o acerto de status influencia, mesmo que não esteja escrito aqui, nas suas habilidades, que agora está traduzida, inclusive. Pelo menos nos testes que eu fiz, eu colocando ela no automático e selecionando alguma das skills, ela só tá dando ataque básico, eu achei isso muito tosco, tá? O Thanatos, né, ele foi adicionado, mas sem CR. O Odeiros também tá aqui sem o CR, né, que você pode ver, tem menos texto. Então, ok, né, não é de todo mal. Temos o Hypnos aqui também, que foi adicionado. Então, cara, colocaram a Sasha, né, mas pelo menos eles não colocaram a Artemis. Reforço que lá no chinês, ó, Artemis, já tá assim, desde 2021, eu acho, tem Artemis no torneio relógio de fogo e tal, já tem Artemis lá. Então, aqui ainda não temos, então é isso. Talvez eles já, eles têm ciência que a Artemis é tóxica, né, então eles não quiseram colocar, então ok. Ok, né, dá pra criar novas builds aí também. Então, passando aqui os próximos S que foram adicionados, o Shura Divino, né, então é bom pensar nos Cautas aí do Shura Divino. Temos o Saxapuri pra ficar mais tóxica ainda com o Shura Divino aqui, tá certo? É, 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 é tenso. Temos o Aiolos, eu acho que é uma boa adição, né, combina aí com o Shura também, dá pra fazer algumas builds automático. Colocaram a Marechal, eu não cheguei a testar a Marechal, mas não dá pra reviver personagem, então a Marechal vai ficar somente como Buffer, né. Não sei se seria interessante. O Devteros para Combinhos. O Cardia. Aí o Cardia se coloca lá, uma árvore da ressurreição nele, não sei. E ele, no início, dando uma dedada em todo mundo que não tiver Juni, pode ser interessante. Mangold, que também é um personagem muito AP, né, foi adicionado aí também. E de personagem Xion, também é um ótimo personagem aí pra tentar fazer aqueles builds de sobrevivência de algum personagem, além do Shun Divino também. Agora, classe A, eu acho que não foi adicionado ninguém, né, no caso, ó, foi adicionado Verônica. Agora que eu tô conferindo, né, que eu esqueci de conferir aqui, classe A e classe B. Então, mas ninguém se importa com classe A e classe B. Ou seja, nós teremos aí um novo meta, né, com novas ações, novos anti-meta aqui no servidor, no torneio eterno, né. Eu estou utilizando esse time aqui, né, duplo canon. Então, a Seraphina ainda, infelizmente, ela não tá dando os ataques dela, infelizmente. Vou jogar aqui com vocês. Esse aqui é o meu time automático, que tem vezes que eu só deixo no automático e vou fazendo outras coisas. Tem vezes que eu tô com pressa e jogo no manual. Esse aqui é o meu time manual. Então, eu vou fazer duas gameplays aqui com vocês. Um do meu time manual e um do meu time automático, beleza? E comenta aí quais, se você já testou, quais são os times que você está utilizando. O que você tá achando propício aí pra utilizar, né. Ah, tem a galerinha que fica usando o time de Mu, por exemplo. Olha o Oneiros aí, ó. O cara não sabe que atualizou, né, a Arena de Honra, então não está utilizando o time novo. Então, vamos usar aqui o meu time manual. Pra ver se a gente vence aí mais rápido também. Assim que o iniciar a luta, aparecer aqui pra gente, né. Ah, beleza. Apareceu. Talvez a gente jogue com o cara no automático, que é o Rafa. Talvez, não sei, né, ele deu o iniciar ali. Ah, beleza, ele já colocou o novo time dele, colocou aqui o Oneiros também. Então, o negócio aqui tá show. Vamos ver o que que acontece aqui. Então, eu vou precisar de... Eu tenho um ciclo de energia? Um, dois, três, quatro. Eu posso gastar um da Seraphina nessa build aqui. Ele já gastei ali. Então, eu vou gastar aqui também no Oneiros, que eu não vou usar o ataque do Kano tão cedo. Então, já vou neutralizar. Eu coloquei árvore da ressurreição em todo mundo, tá. Ah, exceto o Oneiros, que eu esqueci. Deixa eu esconder aqui. O... O nosso amigo aqui, ó. O Money Gold, ele vai ser interessante contra a Seraphina, né? Porque ele não fica congelado. Então, vamos dar duplo turno aqui pra Seraphina. Não era duplo turno pra Seraphina, o Demi Splendor é pro Shura, né? É porque eu confundi ali na velocidade. Então, beleza. Vamos aqui no Oneiros. Vamos dar meu segundo ataque. Vamos ver se eu consigo congelar aqui alguém. Consegui congelar ninguém. Então, vamos dar um ataque aqui. Então, agora, teremos que testar novas builds, builds automático, builds manual, né? Pra gente ver o que vai ser realmente bacana aí, né? Então, já congelamos o Xion ali, pra parar de botar essas merdas. Seraphina, eu acho que vai ficar muito presente aqui, né? Porque a Seraphina é uma personagem OP. Congelou ali no cano. Parabéns pra Seraphina. Já ganhou uma ação extra, né? A minha Seraphina vai ganhar uma ação extra na próxima rodada. Aí, ó. Money Gold já arrebentando. Olha a Seraphina do inimigo, cara. Olha essa Seraphina. Que coisa insuportável. A minha congelou ninguém, né? Mas aí, tá com zero dano. Então, aquela toxicidade que a gente tinha do cano, pra quem tá revoltado e quiser dar um cauta, é só colocar mesmo o... A Juni, tá? A Juni sempre vai travar. Aqui foi por questões estratégicas mesmo. Ó, vamos ver se eu dou zero dano aqui. Ah, deu o revive. Então, já congeleu o cano do cara. Olha só, ainda tem essa imprevisibilidade da Seraphina também. De congelar lá. Congelou o cano, cara. Então, hippie cano. Pô, mas ali curou, né? O Xion, maior sacanagem de curar o Xion. Vamos ver se eu cancelo aqui. Ó, dei dois ataques básicos. Que triste. Vamos lá. Só que eu acho que ele não vai estacando, né? É, aqui a gente só tem um ataque básico mesmo. Então, a gente vai tentar congelar... Esse moço aqui. Congelado. Eu acho que era pra eu ter... Ah, eu tive uma ação extra, né? Eu tava congelado. Descongelei e ganhei uma ação extra. Aqui eu sincronizei a speed do Shura com o Shunta. Por isso que a Seraphina, desta vez, tá jogando por último. Aí, ó. Já eliminei bastante ali. Ó, já foi três. Mano e Gold, né, galera? Mano e Gold. Essa é coisa absurda. Ok, ativou ali a árvore da ressurreição. Então, ele já vai jogar na frente depois. Aqui eu já posso tentar eliminar... Ah, vamos no Shun. Vai sobrar as tuas de energia ali mesmo. Ó, vamos agora eliminar todo mundo. Ó, já fui pra sete. Ali eu já cancelei o zero dano, né? Então, ok. O Xion tá aplicando o shieldzinho nele ainda. Então, vamos só... Ah, poderia ter acertado a Seraphina pra gerar... Esferas nela, né? O pai aqui... Com Mano e Gold tá horrível pra jogar no automático, no game. A Mência fica selecionando lá, né? As skills dele. Oi, o... Deixa eu ver aqui. A Seraphina já tá jogando primeiro, ó. Só que eu não sei se as habilidades dela tá ativadas. Eu acho que sim, né? Tá ativada, ó. Acerca de status, mais 30%. Tá ativada. Ó, então vamos... Tentar causar dano aqui mesmo e gerar mais esferas pro Mano e Gold. Vamos novamente tentar gerar mais esferas pro Mano e Gold, mas eu não queria ir no... No Oneiros, mas a gente vai tentar ir no Oneiros. Pra gerar mais esferas nele. E o Mano e Gold finaliza aqui, ó. Ganhamos. Né? Eu gostei desse time, né? O problema é que eu não gosto de jogar essas lutas aqui no... No manual, tá? Porque demora demais. Eu normalmente eu deixo aqui no automático. Eu vou editar, vou ler comentário, vou almoçar, jantar... Vou fazer academia e tá fazendo aqui no automático. Eu vou deixar agora a minha luta... Que não é provisório. Eu acredito que eu devo mudar. Mas é build de cano. Né? Só que aí eu acrescentei o Oneiros também, mas a todo mundo aqui, ó. É de árvore da ressurreição. Tá certo? Que é o cosmo... Tóxico daqui, né? Somente o Kiki de Fada do Pântano, porque... É bom que ele gera energias depois. O que que eu faço aqui? Só clico aqui no cano e vou. Tá? E dá pra você focar aqui no inimigo e pronto. Você vaza e depois você vê o resultado da luta. Então vamos ver como é que vai se comportar aqui. A Serafina. Eu vou colocar pra ela... O automático de Serafina. Antes tava dando pra escolher. Agora nem pra escolher tá dando mais. Né? Então aí é bem hip. Ó, já adiantou minha velocidade, mas ele já faleceu. Vamos ver o que que vai acontecer ainda durante o restante da luta. Foi ali pro Shun. Beleza, tem que ir pro... Ah, é o Sagsapuri. Eu tinha colocado automático assim. Eu não sei porque desfez os meus automáticos, né? Mas... Eu tinha colocado automático pra ele dar o golpe especial dele. Porque o automático aqui também é bem burro. A Serafina dá uns três golpes aqui, ó. Ah, ela deu pelo menos um golpe diferente, né? Desta vez. Então ótimo. Então infelizmente ali ele escondeu o Shun. Ele vai no cano? Não, né? Beleza. Vamos ver como é que vai se comportar. O Nash... Eu tô pegando o cara meio... Sei lá, né? Porque o cara tem um... Um Nash. Aí... Não sei. Eu tô confuso. Com essa situação. Enfrentando aqui o Viper. Ó, já dei aqui o buff de speed, né? Na... Na Luna. Então os dois ficam buff. Por que que eu coloco o Shun? É porque... Tem aquele lance do Orfeu, Saka... Que incomoda bastante. Ó, deu o ataque ali em área. Congelou o Shun. Ótimo. Vamos ver o que que a Serafina vai fazer agora. Cheio de energia. Deu ataque básico. Parabéns pra ela. Ó, a Luna tá com a árvore da ressurreição também. É, tá todo mundo dando três ataques aqui, né? Como vocês podem ver. Então foi ali no Shun. Ótimo. Já dei ali meu duplo turno. O Saki Sapuri, como ele... Ele tá aqui, né? Com... Como é que fala? Com a Serafina selecionada, ele sempre vai dar ataque básico. Aí vida segue. Aí, só mesmo que eu queira trocar aqui, né? Mas... Como é uma build automático, então vai jogar desse jeito. Ó, beleza. Só espero que ele não vai até o meu cano, né? Meu cano tá com duplo turno. Ó, já deu ali. Beleza, todo mundo agora vai jogar primeiro. Da minha build. Então vamos lá. Saki Sapuri. Vamos ver se eu consigo virar aqui, né? A... Ó, o dano que o Saki Sapuri tá causando. É, infelizmente, atacou ali primeiro o meu... O meu cano ao invés da... Da... Da Luna. Não entendi por quê. Por que que a minha Luna atacou depois. Então, fica só uma dúvida aí. Né? Eu vou perder por causa disso. Porque o... Meu cano já conseguiria eliminar ali mais três numa próxima skill dele. Mas o jogo roubou aí pro nosso adversário. E aí a gente perdeu. Mas é mais ou menos isso daí, meu time do automático, tá galera? Então é isso. O que que vocês acharam dessa atualização? Eu gostei, né? Dá uma... Uma mecânica diferente, né? Da gente... Ter que... Montar novos times, novas estratégias. Então não fica aquela coisa sempre... A mesma coisa que sempre já há mais de um ano. Eu gostei. Então comenta aí como é que tá o seu time. E é isso. Vou ficando por aqui. Quem sabe o seu time se torna uma inspiração para um futuro vídeo. No canal. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri